Música Município de Penafiel continua a apostar na educação. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. Decorreu na passada semana a cerimónia de recepção aos professores e educadores do Conselho de Penafiel, momento que também promoveu a assinatura dos protocolos de autonomia financeira com os agrupamentos de escola. O presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antônio de Sousa, reforçou na cerimónia a continuidade dos apoios na área da educação para o ano letivo que hoje começa. A autarquia vai continuar a apoiar os alunos beneficiários das medidas de ação social escolar, assim como nas refeições, nos transportes e na aquisição de material escolar. Ao longo dos últimos anos, todos os jardins de infância e escolas do primeiro ciclo da rede pública disponibilizaram serviço de refeições às suas crianças, uma situação que o município vai manter neste novo ano letivo. A Câmara Municipal assegura o transporte gratuito a todos os alunos que residam a mais de dois quilómetros da escola e atribui todos os anos oito bolsas de estudo a alunos do ensino superior com possibilidade de renovação até ao final do curso. Entre outras atividades, e durante os meses de julho e agosto, a Câmara desenvolveu o programa Férias Educativas e Férias Desportivas, com o objetivo de ocupar as férias escolares das crianças e jovens do Conselho, com atividades de caráter educativo, cultural, recreativo e lúdico. No âmbito do programa Jardim em Férias, a Câmara disponibilizou atividades em 22 jardins de infância durante o mês de julho, o que envolveu 430 crianças. O programa Fruta Escolar continuará também a chegar a todas as escolas e jardins de infância da rede pública do Conselho. Foi inaugurada este fim de semana a reabilitação urbanística do Largo de São Tiago, junto à Igreja da Capela, no Conselho de Penafiel. O novo espaço era um sonho antigo da população e disponibiliza agora um parque infantil e um edifício de apoio à comunidade que irá servir, entre outras coisas, para acolher as atividades das comissões de festa da freguesia. O presidente da Câmara Municipal de Penafiel esteve presente na inauguração e salientou que esta foi a primeira inauguração realizada no Conselho depois da pandemia da Covid-19. A Semana Europeia da Mobilidade vai decorrer de 16 a 22 de setembro e tem problema, melhores ligações, combina e move-te. O município de Paredes irá associar-se, mais uma vez à Semana Europeia da Mobilidade, a principal campanha de sensibilização para a mobilidade urbana sustentável. Será uma semana inteira com atividades dedicadas à mobilidade sustentável, com o objetivo de sensibilizar a população para uma mudança de comportamentos em favor de uma mobilidade ativa dos transportes públicos e de outras soluções de transporte limpas, em detrimento do automóvel. A Câmara Municipal de Passos de Ferreira vai oferecer a todos os alunos o primeiro ciclo material escolar. A autarquia também vai oferecer um conjunto Science for You indicado para crianças com mais de seis anos. O material vai ser entregue no primeiro dia de aulas a todas as 1.737 crianças do primeiro ao quarto anos inscritas nas escolas públicas do Conselho. Esta é mais uma medida da Câmara Municipal de Apoio às Famílias com Filhos em Idade Escolar, um apoio que representa um investimento pela Câmara que ronda os 2 milhões de euros. Na passada sexta-feira, dois skaters profissionais estiveram em Lousada para um workshop com alguns amantes da modalidade no novo skatepark, situado no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca. Este novo skatepark, situado mesmo ao lado das piscinas, não teve inauguração oficial. Por isso, o workshop acabou por funcionar como o primeiro evento neste espaço que foi desenvolvido pela autarquia a partir de um projeto inscrito no Orçamento Participativo Jovem. A terminar, a notícia de que no próximo sábado, dia 17, realiza-se a Feira do Gado no Marco de Canaveses com o concurso de bovinos da raça arouquesa e o concurso de bovinos da raça minhota. Esta iniciativa é promovida pela Acribaimar com o apoio do município marcoense e insere-se na programação da Noite Verde.